Que tal você dominar a arte de fazer maquetes eletrônicas de forma rápida, fácil e descomplicada? Diferente dos cursos gratuitos da internet, aqui você vai encontrar um conteúdo sequenciado passo a passo e que te permita entender como funciona um verdadeiro fluxo de trabalho. É claro, estou falando do nosso pacote maquete eletrônica. Nele você vai aprender do zero ao avançado as principais ferramentas para realizar maquetes eletrônicas incríveis. Utilizando o SketchUp Layout para SketchUp e o V-Ray 3.6 e o 4.0. E mais um super bônus, um curso completo de Twinmotion para você criar passeios virtuais panoramas 360 graus. Imagens e vídeos com realismo impressionante. Aproveite agora mesmo essa oferta e garanta hoje um desconto em cima do valor original. O curso é 100% online, com acesso vitalício, certificado de conclusão e suporte tirar dúvidas com os professores dos cursos. E tem mais 7 dias para testar. Se por algum motivo não quiser continuar com o curso, basta enviar um e-mail e nós devolvermos 100% do seu dinheiro. Clique no botão aqui embaixo e garanta o seu hoje mesmo.